E vamos para as dúvidas recorrentes. Então, a dúvida mais comum, que o pessoal pergunta. Número 1. Posso carregar carro elétrico sem aterramento? Isso é obrigatório ou não é obrigatório? Então, primeiro, vamos começar pela exceção. O carro, o Zoe, ele é, se não me engano, o único carro que exige aterramento do local para poder conectar e fazer a recarga no carro. Então, esse é um carro comum. Se alguém conhecer algum outro carro que exige isso, poste aí no comentário essa informação. Todos os outros que eu conheço, tive informações aí, o pessoal comentando, não exige aterramento. Mas por que essa questão? Pelo menos no Brasil, é quase que uma regra, vamos dizer assim, 99% das residências brasileiras, o pessoal não investe ali um pouquinho a mais, né? Comprar o fio de cobre, aterrar ali 2,5 metros, 3 metros, para fazer um aterramento ali adequado. O pessoal não faz isso. E qual local que você conhece que tem? Você pode contar nos dedos, né? Poucas pessoas fazem esse aterramento. Então, os carros, em sua maioria, não exigem aterramento, mas isso é uma questão de segurança, né? Contra-choque ali, né? Se acontecer algum curto, algum surto ali de energia, se você estiver próximo ali, né? É para evitar esses choques, né? Se tiver algum bicho, né? Um cachorro, um gato passando ali, ele vai evitar essas questões ali. Então, aterramento do carro, ele é uma questão de segurança. E obrigatoriedade, eu conheço somente o Zoe, o carro que esse é obrigatório. Vamos lá, dúvida número 2. Qual carregador que eu posso utilizar em carro elétrico? O Allbox e o carregador portátil? Primeiro, sobre esses dois tipos de equipamentos. Carregador do tipo Allbox e o carregador portátil. A diferença, basicamente, entre esses dois modelos, são o preço. É o preço, né? O preço, praticamente, um é o dobro do preço do outro, né? Com as mesmas características e configurações semelhantes, né? Todos os dois vão carregar o carro na mesma potência ali, se os dois têm as mesmas características semelhantes. Mas o que foi divulgado bastante pelas concessionárias, vendedores ali de carros, justamente igual a BID e outros, que forneceu o Allbox inicialmente para as pessoas que instalaram em casa, né? A propaganda foi muito grande a respeito disso e muitas pessoas estão preferindo instalar direto ao Allbox. Só que ele é o dobro do preço, né? Com o carregador portátil, você também consegue carregar o carro na mesma velocidade, né? Então, é mais essa questão de propaganda, né? Não quer dizer que um é melhor ou pior do que o outro, né? Os dois, você vai chegar com os mesmos quilowatts, as mesmas potências que o carro tem, né? Tem as mesmas proteções, etc. Estou falando somente do aparelho, não estou falando dos acessórios, da sua fiação e infraestrutura elétrica que tem que ter, né? Estou falando exclusivamente do aparelho. Sobre o Allbox agora e o carregador, sobre as potências. No mercado, aí, tem a parte de 2 quilowatts, 3,5 quilowatts, 7 quilowatts e acima. Então, vamos separar da seguinte forma, até 7 quilowatts e os acima de 7 quilowatts. Por que isso? Porque até 7 quilowatts são os carregadores monofásicos, né? Você precisa ali de uma fase para carregar o carro, até 7 quilowatts. Isso que é o padrão brasileiro, né? Você consegue ali fazer uma instalação de até 7 quilowatts. Acima disso, os de 11 quilowatts, 22 e até acima, né? Eles já demandam e exigem uma rede trifásica. Então, você já vai demandar um custo extra, né? Para o seu local, se não tiver uma rede trifásica, você vai ter que instalar uma rede trifásica. Para poder carregar em 11 ou 22 quilowatts, que é poucos carros. São poucos carros que aceitam, suportam carregar em 11 quilowatts e 22. Agora, recentemente, teve até um relato do colega do grupo do Telegram, link na descrição, né? Que no BID Dolphin Plus estava carregando a 9 quilowatts. Ou seja, ele já suporta o padrão da maioria dos carros, que é acima de 7 quilowatts. Somente a versão Plus. A versão comum não aceita acima de 7 quilowatts em corrente alternada, certo? Então, são poucos. Da Volvo, BMW, que vai carregar em 11 e 22 quilowatts e demanda uma rede trifásica. Então, ainda sobre o Allbox e o carregador portátil. Uma dúvida comum. Qual que é melhor, um carregador de 7 quilowatts, um portátil, ou um Allbox de 7 quilowatts? Vai depender da sua finalidade, porque os dois vão entregar para o carro a mesma potência. Ali, geralmente, eles não utilizam o máximo, né? 7 quilowatts, vai ali 6, 6,5 quilowatts. Vai depender do carro, né? Ele não consegue atender o 100%, né? O carro também, a maioria limitada, né? Carrega no 7, exatamente. Vai carregar 6,3 e 6,5 quilowatts. Entre os dois. Se a sua finalidade é revenda, comercializar, o Allbox vai te atender melhor, porque tem aplicativos que você consegue gerenciar e fazer cobrança a respeito disso. Agora, eu acho, vamos dizer assim, desnecessário, assim, um exagero um Allbox para a sua residência. Ou só se você já ganhou, né? Quando comprou o carro. Porque ele tem um custo, o dobro, né? De um carregador portátil com os mesmos 7 quilowatts. Então, vai entregar a mesma potência com o carro. Vai carregar ali na mesma velocidade. Só o custo do equipamento aqui é maior. E, além disso, né? Você pode levar para qualquer local, né? O carregador portátil, né? Você pode viajar e utilizar. Sobre viagem, carregador portátil. Por exemplo, se você tem o 7 quilowatts. Ou os inferiores, né? 3,5 e 2 quilowatts. A fiação já é uma fiação especial, né? Para você carregar em 7 quilowatts. Mas esses carregadores, em sua maioria, tenham como opcional você comprar um adaptador para utilizar uma amperagem mais baixa, né? Abaixo de 20 amperes. Então, mesmo que você compre com uma potência maior de 7 quilowatts, você pode ajustar ele para uma amperagem adequada para o local que você estiver carregando. Então, essa é uma das várias vantagens do portátil, né? Além de ser metade do preço de um all-box, né? Você pode levar para qualquer local e fazer um ajuste ali da tomada industrial de 32 amperes que tem o carregador portátil. reduzir ali para menos de 20 amperes, né? 16 amperes, 10, né? Aí existe no mercado uma infinidade de modelos e marcas aí de preços diversos que vocês podem pesquisar. Eu também sempre coloco aí um link na descrição com as dicas. Sobre uma questão que eu lembrei, sobre o all-box. As concessionárias estão entregando para os clientes o all-box, né? E indicando empresas para fazer essa instalação, né? Empresas ali e várias são certificadas para fazer essa instalação. Porque tem ali o engenheiro eletricista, né? Ele vai gerar uma anotação de responsabilidade técnica, né? E em prédios, muitos condomínios, né? Prédios estão exigindo isso. Até questões de convenção de condomínio, né? Tem as atas, as reuniões. Tem muitos casos que estão sendo feitos somente por empresas certificadas, né? E para poder dimensionar corretamente, né? Porque isso é uma questão complicada, né? Até para instalar em prédio, né? Mesmo para cobrar individual, né? Tem uns que não aceitam, né? Tem que fazer uma forma ali híbrida de certificar e instalar. Então, quando é prédio, né? O pessoal já tem exigências maiores, né? Dependendo dos prédios. Aí o all-box, aqueles que têm a possibilidade de você gerenciar a carga ali e fazer uma cobrança ali por pessoa, né? É o que vai te atender melhor. Aqueles que as pessoas conseguem instalar na tomada industrial ali de 32 amperes e carregar com o seu portátil é o melhor custo possível, igual eu mostrei no vídeo anterior. Acompanhem aí. Agora, se não for possível, vai ter que gastar um pouco a mais, né? Já comprar um all-box que é mais caro, contratar uma empresa, não pode ser uma eletricista qualquer para fazer a certificação. E os preços disso, eu já vi preços variáveis. de alguns mil reais até 10, 12 mil, né? Eu achei até um absurdo, né? Mas tem locais que a exigência é exorbitante, né? Certos condomínios, prédios, né? Mas essa é a realidade, né? Para quem mora nesses locais. E por isso que eu vi até alguns colegas lá do grupo do Telegram comentando que estão carregando próximo, moram próximo do shopping, algum ponto de recarga, ou etc. tem algum benefício próximo da sua residência. Não quer ter esse custo todo, né? Vai gastar 10 mil para ter um uso individual e nem vai ser dividido entre se tiver o segundo e o terceiro morador de carro elétrico. Essa é uma questão complicativa, bem complicada, da questão individual versus o coletivo, né? É complicado, principalmente, desses prédios de décadas, né? Que não suporta, tem que puxar uma fiação nova e para puxar tem que dimensionar corretamente. E uma vez que o primeiro colocou, vai surgir o segundo, terceiro, quarta pessoa e se todo mundo do prédio inteiro quiser ter, futuramente, pode chegar nesse caso, ter carro elétrico. Não suporta. Aí tem que chamar especialistas a respeito disso, né? Uma dica importante. Como eu mostrei no início dessa viagem, lá no primeiro vídeo, nessa viagem para o Uruguai, para carregar o carro elétrico, como eu faço? Eu tenho dois carregadores. Por quê? É exagero? Não é exagero. É questão de experiência. Ouvi vários relatos no grupo, lá do Telegram. O que pode acontecer? Um deles pode simplesmente estragar. Não só estragar, ou dar algum defeito, né? E deu algum curto no local ali, para proteger o carro, o carregador estragou, mas não teve nenhuma eventualidade a mais no carro, só no carregador. E se você está somente com um, você vai ficar na mão, né? Principalmente em rotas, destinos, que você não tem pontos de carregamento. Então, a dica é, andre sempre com dois. O de 3,5 kW, 3,5 kW, que é o melhor custo do mercado, link na descrição, e o de 7 kW, link na descrição também. 7 kW vai te atender geral, em 100% dos casos, com o adaptador, e o de 3,5 kW, é uma potência menor, você carrega até 10 amperes. A dúvida recorrente número 4, voltagem dos carregadores, seja carregadores portátils ou wallbox. Como no Brasil, 110 ou 220 volts, e em alguns casos específicos, rede trifásica até 380 volts. Os carregadores portáteis, eles aceitam, eles são bifásicos, né? Ou seja, aceitam monofásicos, então eles podem carregar em 110 volts, ou 220 volts. E o aparelho, ele detecta automaticamente, ele identifica automaticamente, a voltagem que está sendo usada. Vai aparecer ali no visor, 110 ou 220 volts. A diferença dos dois, se você estiver no local 220 volts, você vai ser privilegiado, né? Você vai carregar na metade do tempo, e de 110 volts, você vai gastar o dobro do tempo, né? Para carregar. Rede trifásica para carregar carro elétrico. São poucos os carros em corrente alternada, que aceitam os 11 kW e 22 kW. A maioria, 90%, é até 7 kW. Então, é um dinheiro gasto à toa, desnecessário, você colocar uma rede trifásica para carregar em 11 ou 22 kW, sendo que, seu carro vai suportar só 7. Então, não tem sentido, né? Somente para aquelas pessoas que vão comercializar, utilizar o Allbox, aí sim, né? É o caso. Então, só tomar esse cuidado. E aí